Eu estou no Shopping Open Kennedy, que fica do lado do Shopping Parque Arauco. A primeira loja que eu vou mostrar para vocês é a Decathlon, mas lembrando que tem Decathlon também no Shopping Costaneira. Então, a primeira loja, vamos lá comigo, Decathlon. Ó, por aqui já estou vendo, tem essa segunda pele aqui, 14 mil pesos. Mas não estou achando barata não, gente. Eu mostrei outro dia que eu comprei na Cafarema por 12 mil. Mas eu estou vendo também que ela é de qualidade. É toquinha, 15 mil pesos. E por aqui tem calça também, ó. Ai! As calças térmicas, também custando 14 mil pesos. Essa é a primeira capa, é a roupa térmica, a que vai por baixo. Tá? Vou mostrar a segunda e a terceira capa para vocês. Essa aqui é a que a gente chama de segunda camada, que é esse tecido macio, que é o fleece. Aqui no Chile eles chamam também de polar. Essa aqui está custando 12 mil pesos. Mostra aqui, Clavinha, o tecido, como que é. Vendo que é um tecido bem fofinho. Tem essa de 12, estou vendo que aqui do lado tem uma que custa 19 mil pesos. Ó, essa aqui, o valor dela está aqui. Essa aqui está custando 19 mil pesos. Deixa eu ver, gente. Vou falar para vocês bem a verdade. Não senti muita diferença entre um e outra não, tá? Ó, essa é 19 mil. E essa outra aqui que eu acabei de mostrar, 12 mil pesos. Agora vou mostrar a terceira camada. Essa aqui é feminina e tem masculinas também. A terceira capa é essa aqui que está variando. Essa amarela aqui, 65. Essa aqui mais grossona, 120 mil pesos. Essa aqui verde, ó, que está bem bonita. 60 mil pesos. E por aqui tem azul e tem essa corvinho aqui também, ó. Por aqui tem uma com preço melhor. Que essa aqui está 40 mil pesos. Essas que eu estou mostrando são femininas. Eu vou lá mostrar as masculinas também. Ó, que tamanho que é essa? Essa ficou um pouco grande para mim. E não tem capuz. Ah, tem capuz, gente, ó. É super bacana quando tem capuz, começa a chover, ó. Está na neve. E do outro lado aqui estão as botas de neve. Vou mostrar também. Ó, as botas de neve por aqui. 24 mil pesos. É, essas aqui que tem espelhinho em cima. Essa aqui está 40 mil pesos. Tem também, que eu já vi aqui, meias, ó. Meias quentinhas também. 11 mil pesos. Dois pares de meia. E quando a gente vira para cá, vira para cá, tem mais opções, olha, de botinhas assim que são impermeáveis. 40 mil, mais caras, 120 mil pesos. Gente, sinceramente, vou falar com vocês bem a verdade. 120 mil não vale a pena comprar. Porque é preço de uma, quase o preço de uma botinha da The North Face. Isso é melhor comprar uma, a The North Face fez meias. E virando para o lado de cá, tem outras opções também, ó. De jaquetas. É, 85 mil. Por aqui, o que mais? 95. Nossa, eu estou achando caro. 130 mil pesos. 70. É, vou mostrar rapidinho de criança para vocês. Porque a próxima loja que eu vou mostrar é a loja H&M. Olha essa amarela, gente. É um produto eco desenho. 55 mil pesos. Achei ela bem bonita. Mas ela não é muito grossona. Você tem que usar com uma segunda capa por baixo. Mas olha como que ela é bonita. Ó. Essa. Aqui na Decathlon, você sabe, é roupa mais esportivas, né? Vocês, quem quer roupa para passear, para sair à noite, é lá na loja H&M, que eu vou mostrar agora para vocês. Essas que eu estou mostrando é para vocês usarem no dia de ir para a neve. Gostei dessa. Mas não achei barata não. Achei caro. Jaquetas masculinas impermeáveis, olha. Tem essa aqui de 40. Tem essa outra aqui que está custando 55. E tem mais por aqui também, ó. De 55 mil pesos. Essas são mais finas. Tem que usar com uma segunda camada por baixo para aguentar o frio. Achei uma outra aqui, ó. Masculina também. Mas também ela é desse modelo que é mais fina. E ela tem capuz. Essa aqui está 35 mil pesos. Por aqui, a parte de criança. Temos tênis aqui a partir de 17 mil pesos. Eu ando para cá, eu já vejo aqui que tem também a segunda camada. Que é essa de flice por 6 mil pesos infantil. Tem assim também. Mostra aqui, Flavinha. Essa aqui que está 21 mil pesos. E essa aqui de cima, 16 mil pesos. E tem suas jaquetinhas aqui, ó. 27 mil pesos. Também toda forrada com capuz. E o capuz também de flice por dentro. Quentinho, ó. 27 mil. Eu estava aqui no Open Kennedy. Agora eu vou simplesmente atravessar a rua e vou chegar lá no shopping Parque Arauco. Bora lá, Rose. Antes que a loja fecha. Shopping aqui fecha cedo, 8 e meia. Vou mostrar primeiro a Falabella. Roupas femininas, masculinas e infantil. O bacana dessas lojas é que elas são separadas. São lojas de departamentos, multimarcas. E são separadas por produtos. Aqui esse primeiro andar, por exemplo. O primeiro andar, onde eu estou entrando agora, é perfumaria, sapatos, pijamas do lado de lá. Então eu já vou subir a escada rolante, que o andar de cima ali, roupa feminina. O próximo andar, roupa masculina. E por último, lá no alto, roupa infantil. E essa loja, gente, é enorme. Já tem vídeo dela aqui no canal. É uma loja que tem de tudo. Eletrônicos, roupas femininas, tênis, perfume, maquiagem. Uma loja que tem 5 andares e que vale a pena vir só para passear, porque é uma loja linda. Flores, olha que lindas essas flores aqui. Eu adoro. Olha. E vou começar aqui então pelas roupas femininas, que tem muitas roupas aqui. Preços variados. Não consigo mostrar tudo, esse vídeo vai ficar enorme. Mas vou mostrar o principal, coisas que eu gosto, que eu acho que vale a pena. Essa aqui está com 50% de desconto e está saindo por R$19.900,00 de leno. Está barata essa aqui, gente. Ela tem capuz, olha. Tem rosa e tem beige. Ah, não. Essa beige é outro modelo. R$36.000,00. Ah, mas não gostei dessa não. É, mas está com 50%. Isso que importa, né, Flavinho? Está certo. Ó, R$17.000,00, gente. Ó, R$17.000,00. Vamos ver o que mais tem por aqui. Tem um mundo de roupas, de tudo quanto é marca. Por aqui tem mais. Ó, aqui está falando que está com 30% de desconto. Michael Kors, gente. Baratinho, baratinho. Quer ver, presta atenção. Ó, R$132.000,00. Elas ficam até amarradas aqui, ó. Mas a marca da bichinha também, ó. Por isso que é cara. Um preto. Olha que chique essa aqui. Essa aqui está por R$132,00. É o que eu falei. Aqui é multimarcas. Então, tem várias, várias marcas diferentes. A vermelha. Essa aqui também. Michael Kors. Deixa eu ver qual que é o preço dela. R$189,00 com desconto por R$132.000,00, os chilenos. Vamos mais. Rosa. Vocês querem ver coisa barata, né? Vou mostrar, peraí. Ó, achei essas aqui que também grossinhas. É R$39.000,00. Tem beige. A preta tem até capuz, ó. Ó. Tem pelinho e tal. Essa está quanto? R$39,00 também, ó. Bonita essa, gente. Toda forrada por dentro, olha. Oi, gente. Luxo purinho isso aqui, tá? Até o nome da marca é de luxo. Presta atenção. Ó, quando o trem está amarrado, ó. Vocês podem saber que é coisa cara. Olha que coisa mais linda isso aqui. Isso não é a minha cara. Porém, custa simplesmente R$279,00. Olha só. É luxo, não é? Fala sério. E tem um tanto de roupa linda aqui, ó. Essa marca é nova. Não conhecia. Não tinha... Nova, sim. Aqui na Falabella. Não tinha ela aqui antes. Nossa! Chique demais a roupa. Essa está bonita. Essa aqui parece com aquela que eu comprei na Zara. Porém, a minha tem capuz. Essa aqui está R$49.000,00. O Flávio está falando que tem capuz, mas não tem não. Olha, essa cor está bonita. Está em oferta, ó. Não! Quanto que está aqui? R$39,00. Está em oferta, gente. Ó, essa cor está bem bonitinha. Essa aqui é da marca... Essa marca, basicamente, é uma marca que eu gosto e que tem coisas bonitinhas aqui também. Essa aqui está valendo a pena, ó. Aqui está falando, olha. É de R$49,00 por R$39,00. Tem verde também, ó. Olha a verde. Está bonita. Essa eu gostei. Ó, esse suéter assim por R$24.000,00. Tem verde, tem amarelo. Olha o amarelo como está bonito. Também da mesma marca que eu falei com vocês. E o preço, R$24.000,00. Amarela, verde, cinza. Por aqui tem outros coloridinhos assim. R$24.000,00 também. Gente, tem um aquecedor aqui que está... Estou morrendo de calor. Aquecedor está forte aqui. É, tudo nessa faixa, ó. R$20.000,00. Essa aqui. Essa aqui está por R$29,00. Muito suéter nesse estilo assim. Outra marca que eu amo aqui na Falabella e tem lojas no shopping também é a Mango. Olha que lindo que está isso aqui, gente. Fofo. Fofo. Esse aqui. Engraçado. R$109,00. Mas ali está falando R$79,00. Espera aí. Deixa eu ver se esse aqui que é R$79,00. Ah, é R$79,00. Esse aqui mais escuro. Nossa. Está bonito esse. Tem verde também. Verde também está bonito. Olha. Nossa. Gostei. O que vocês acharam? Gostaram desse? Pega minhas dicas aqui. Sucesso. Essa aqui, gente. Eu tenho uma dessa rosa. Essa aqui está R$59,00. Estou vendo aqui que tem beige, tem preta e marrom. Também é da Mango. E essa aqui também eu gostei. Olha que bonitinha que ela está. Essa aqui está por R$59,00. Ah, mas essa aqui vale R$39,00? Ah, R$39,00. Verdade. Está bonitinha essa. Mostra aqui, Flavinha, o preço. E tem amarela. Ai, que bonitinha essa. Olha. Estilosa. Gostei dessa? Tem nesse estilo, essa parca aqui, ela está por R$49,00. E tem cores diferentes também. Tem beige. Tem verde. E tem preta também. Agora a gente vai mostrar roupa infantil. Bora lá. Chegamos aqui na parte de roupa infantil. Ó. Começando aqui. R$29,00. Essa jaquetinha bem aquecida. Tem capuz. Olha que bonitinha que ela é. Parca com capuz. Toda forradinha. Rosinha. Por R$24,900. Tem assim também. Que são quentinhas. Essa aqui está quanto? R$21,00. Nossa, mas a parca para R$24,00 vale mais a pena, né? Não. Aqui atrás estou vendo de menino. Vamos ali mostrar os de menino. Para menino, estou vendo aqui essa. Que está bem bonitinha também. R$26,000. Também é toda forrada por dentro. E tem essa aqui. Para 16 anos. Que está custando. R$49,000. R$26,000. De perto, olha. Está valendo super a pena essa. Toda forrada. Por dentro também toda forrada. Olha. Fofa. A parte infantil aqui dessa loja Falabella. do Shopping Parque Arauco. R$14,000. É enorme. Essa parte que eu estou aqui. Só roupas de bebê. Mas olha a infinidade de coisas. Muita gente pergunta. Ai, Rosane. De que fazer enxoval aí? Tem muita coisa. Essa parte é bem grandona. Esse andar quase todo é roupa infantil. Mas lá na frente é de menino e menina um pouco maior. Separado mais ou menos por idade. Olha aqui, gente. R$26,000. É para menino. Super bonitinha. Olha essa cor que linda que está. Ela tem capuz. Tem esses pelinhos aqui, ó. Por ali tem umas de R$16,900 pesos, ó. R$16,900. Essas também de pelinho, ó. Olha o tecido dela. Que delícia que é. Essas partas aqui por R$29,000 pesos. Essas valem a pena. Ó. Tem assim, estampadinha. Parecendo oncinha. Tem rosa. Estou vendo que tem preta, beige. Essa azul aqui. Bom preço. Essa aqui, bom custo-benefício. Essa marca é boa. Ó. E por aqui tem tricô também. Saindo por R$16,900. Cores variadas. Esses assim, é bom que eles servem como segunda camada, né. Para colocar por baixo aqui da parca. Cheguei no andar. De roupas masculinas. E olha essa parca aqui. Que é super de qualidade. Grossinha. Coisa boa, gente. Isso aqui está custando R$59,000 pesos, ó. E tem cores variadas também. Estou vendo vermelho, azul. Olha a azul. Isso aqui é coisa que não acaba nunca. Aqui também tem marca Columbia. De Norte Face. Vou mostrar para vocês também o preço. Essa aqui, masculina também, que é a segunda camada, ó. Que é de Fleece. R$19,990. Essa aqui que é feminina, é da Columbia. Está saindo por R$99,000 pesos, ó. Ela também tem capuz. Essa aqui é bem parecida com aquela rosa que eu tenho. Que eu já vesti várias vezes, ó. O preço dela aqui. Essa aqui que é a segunda camada, tá por R$59,000. Ó, tem masculina também. Essas blusas também, geralmente, ficam amarradas aqui. Que é da Columbia. Essa aqui está R$150,000. R$149,000 pesos, ó. Masculina essa. Está bem bonita essa. Esse estilo de marca, também masculino, está saindo por R$39,990 pesos. Agora a gente já está na loja Paris. Ó, e tem outras cores. Essa aqui também está com excelente preço, gente. Preta e eu vi que tem uma vinho também. E aqui tem umas promoções que valem super a pena, ó. Dois por um. Você leva duas e paga só uma. Essa aqui é feminina. Estou mostrando só para vocês terem uma ideia, ó. R$49,900 pesos. Então, você pode levar essa e uma outra assim, ó. Estampada. Dois pelo valor. Você leva duas pelo valor de uma. E tem outras estampas assim também. As masculinas também, ó. Dois por um. A masculina é um pouco mais cara. R$54,900. Mas também, coisa boa. Tem verde e tem a preta. Então, você leva essas duas aqui por R$54,000. O valor está super bom. Além das lojas de departamentos que é Falabella, Paris e Ripley, aqui nos shoppings de Santiago tem lojas específicas de roupas de inverno. Como essa Doit, como Columbia, The North Face. Essas marcas você encontra dentro das lojas de departamentos que eu citei. E tem as lojas específicas também. Gostou desse vídeo? Ele te ajudou? Então, agora é hora de você deixar o like. Se inscrever no canal, se não está inscrito ainda. Porque eu sou Rose Guimarães. Te ajudo a viajar para o Chile sem perrengues. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri